Te amo, minha amiga. É o que a gente vai dizer hoje. Marca aqui alguém muito especial pra você e escreve. Diz pra essa pessoa, te amo, minha amiga. Te amo, meu amigo. Que coisa maravilhosa declarar esse carinho. Porque hoje Jesus vem falar pra gente sobre as maiores riquezas que a gente pode juntar nessa vida. E qual riqueza pode ser maior que uma grande amiga e um grande amigo? Quando Deus faz parte dessa amizade, não tem nada nem ninguém capaz de separar duas grandes amigas e dois grandes amigos. E eu imagino o sorrisão de Deus vendo lá de cima uma amizade verdadeira. Daquelas que a gente nem precisa estar junto, mas sabe que o nosso coração está. Uma amizade com alguém que você sabe que pode contar nas horas mais difíceis, mas também nas horas de maior alegria. Que sorri com você e chora com você. Isso nem a traça corrói, nem o tempo apaga, nem o dinheiro compra. E em Mateus 6, hoje o Senhor vem dizer. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? E o que dizer? O que dizer? De uma amiga que te ajuda a enxergar melhor e mais longe. E o que dizer? De uma amizade que leva para mais perto de Deus. Deus abençoa tanto, mais tanto, que eu tenho certeza absoluta que essa amizade vai continuar.